Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer um alarme laser utilizando o Arduino um LED receptor infravermelho um buzzer jumpers flexível jumpers rígido e o laser agora eu vou começar pela parte da montagem vou estar primeiro colocando o LED receptor infravermelho na protoboard esse lado, o lado negativo vai ficar para baixo e o lado positivo para cima estou colocando ele aqui agora vou estar colocando esse jumper rígido saindo aqui do negativo e indo para a perninha do positivo do LED vou usar esse outro jumper só para estender aqui ligando na perna do negativo do LED e aqui vou estar ligando no pino usando esse jumper flexível vou estar ligando aqui no pino 52 do Arduino no pino digital agora vou estar encaixando o buzzer ele tem a parte do positivo que é a perninha aqui de cima e o negativo que é a perninha de baixo vou estar colocando ele dessa forma com o positivo para cima e o negativo para baixo e usando esse jumper rígido vou estar ligando o buzzer aqui no negativo e com esse outro jumper flexível vou estar ligando aqui na parte do positivo do buzzer e no pino 50 do Arduino no pino digital 50 agora vou estar alimentando a protoboard usando o Arduino com esse jumper flexível vou colocar nos 5 volts do Arduino ligar aqui no positivo da protoboard e esse outro jumper ligar no GND do Arduino e colocar no negativo da protoboard e a parte da montagem está pronta simples e fácil como isso aqui vai funcionar pessoal? o LED receptor infravermelho ele está funcionando como um interruptor enquanto a luz do laser emitir sobre ele ele vai permitir que a corrente do negativo flua através dele e chegue no pino 52 colocando esse pino em nível lógico baixo quando a luz do laser parar de emitir sobre ele ele vai ficar em nível lógico alto porque na parte da programação depois a gente vai ver a gente vai configurar ele esse pino como pull up deixando ele por padrão em nível lógico alto agora aqui dando continuidade para a parte da codificação já estou com o editor do Arduino aberto vou começar primeiro declarando as duas principais funções a função setup a função loop vou estar declarando aqui em cima também duas variáveis do tipo inteiro a primeira de nome ir atribuindo o valor 52 o nosso led receptor infravermelho o IR está ligado no pino 52 do Arduino e o outro outra variável de nome buzzer atribuindo o valor 50 o buzzer está ligado no pino 50 do Arduino aqui dentro da função setup eu vou estar definindo o modo de funcionamento do pino 52 fazendo uma chamada função pinmode passando o IR que é o pino 52 segundo argumento aqui input underline pull up input porque esse pino ele vai ser de entrada ele vai receber uma corrente e aqui como eu falei o pull up ele vai colocar esse pino em nível lógico alto por padrão uma alternativa a isso seria fazer da seguinte forma definir como input fazer uma chamada a função digital write colocando esse pino em nível lógico alto essa seria uma alternativa ao pull up mas eu vou deixar daquela forma anterior input pull up também vou definir o modo de funcionamento do pino 50 que é o buzzer e ele vai ser output pois ele vai enviar uma corrente agora aqui vou fazer uma chamada a função digital write passando como argumento buzzer colocando em nível lógico baixo isso vai garantir que assim que o adreno ligar o buzzer não comece a pitar você vai colocar ele em nível lógico baixo já de começo agora vou aqui pra dentro da função loop vou começar aqui com uma condicional if dentro do if eu vou fazer uma chamada a função digital read passando como argumento ir que é o pino 52 aqui é o seguinte como eu já falei enquanto a luz do laser emitir sobre o IR o LED receptor infravermelho a corrente vai fluir através dele a corrente do negativo e vai chegar no pino 52 a função digital read nesse caso enquanto a corrente estiver fluindo e chega no pino 52 vai retornar zero que está em nível lógico baixo então o if não vai ser executado ele vai retornar a função vai retornar falso agora quando a luz do laser parar de emitir sobre o IR como ele está configurado o pino 52 está configurado como pull up ele vai voltar ao estado padrão aí a função digital read vai retornar 1 ele vai estar em nível lógico alto o pino 52 então vai executar o if nisso vai ser feita uma chamada a função digital write passando como argumento buzzer que é o pino 50 colocando esse pino em nível lógico alto fazendo dessa forma o buzzer emitiu um som e aqui para finalizar vou fazer uma chamada a função delay passando como valor 50 dando uma pausa aqui na execução do loop de 50 milissegundos a cada chamada a função loop agora aqui vou fazer o upload para o arduino está fazendo o upload e pronto agora aqui eu vou testar coloquei ele aqui em cima dessa superfície eu vou estar colocando esse papel em cima do led para que a luz externa não influencie o funcionamento aqui nessa outra superfície eu vou estar colocando o laser e vou estar usando essa fita isolante para manter ele ligado agora vou alinhar o laser lá com o led receptor infravermelho com tudo pronto é só testar então pessoal por enquanto é isso e até uma próxima a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri